Vou da garça branca Riscando um giz na poluição O sim em todas as bancas Rasgando as folhas do não Amigo de toda hora Te manda embora Te nega a mão Mas é só da boca pra fora Por dentro é mais que um irmão É alta cabeça É gesto espontâneo É gente de fé Que às vezes até Não parece mais é É alta cabeça É gesto espontâneo É gente de fé Que às vezes até Não parece mais é Jovens de sonhos alados Sem rumo certo Em seu encontrar De olhos enamorados Buscando alguém Um lugar A mão ao longo da estrada Escancarada Pra sinalizar É gesto de quase nada Mas só quem tem sabe É alta cabeça É gesto espontâneo É gente de fé É gente de fé Que às vezes até Não parece mais é É alta cabeça É gesto espontâneo É gente de fé Gente de fé Que às vezes até Não parece mais é É É